Eles são jovens criativos, tecnológicos, ousados e com capacidade para fazer mudanças. Mas também são os alvos mais frequentes da violência urbana. De acordo com o mapa da violência, no Brasil, 23 mil jovens entre 15 e 29 anos morrem todos os anos por homicídio. Este jovem, hoje morador de Brasília, disse que nasceu e viveu em uma região violenta do Rio de Janeiro. Para ele, o que falta para os jovens brasileiros é oportunidade. Nós precisamos de investimento na saúde, investimento na educação e deixarmos de ser estatística. A chance de um jovem negro morrer assassinado, seja do sexo masculino ou feminino, é quase três vezes maior do que a de um jovem branco. É o que mostra o relatório Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado pela Secretaria Nacional da Juventude, em parceria com a Unesco. Os dados foram encomendados ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o resultado foi mostrado neste encontro na sede da Secretaria, com a presença de autoridades e do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra. Uma vez por todas, precisa se debruçar sobre a questão da violência, particularmente a violência acompanhada de preconceito racial, que é a mais abominável de todas, e nós temos que ter ações concretas em relação a isso. A base da pesquisa é o ano de 2015. Os números mostram que no estado de Alagoas, por exemplo, o risco de um jovem negro morrer por homicídio é 12 vezes maior do que um branco. E a novidade do estudo é que pela primeira vez foi feito o levantamento de gênero, que revela que em 24 estados, as jovens negras também correm risco duas vezes mais de serem assassinadas que as jovens brancas. Rio Grande do Norte e Paraíba estão no topo da lista. No Maranhão e Tocantins, essa diferença quase não existe. E o Paraná é o único estado onde as mulheres brancas correm mais risco de serem assassinadas do que as jovens negras. Precisamos de ações afirmativas e de políticas consistentes para diminuir não só a desigualdade, mas sobretudo a discriminação racial. Para que possam ser criadas políticas públicas focando não só na segurança, mas principalmente na educação, que a educação é justamente o promotor de mudanças, a saúde também, os recortes de gênero, os recortes raciais também no âmbito da saúde, para que todas as políticas públicas sejam criadas justamente para que possam estar combatendo todos esses dados. O lançamento do relatório lembrou também o Dia dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro, no âmbito da campanha Vidas Negras, pelo fim da violência contra jovens negros das Nações Unidas. Para enfrentar essa questão, o secretário nacional da Juventude disse que o governo retomou este ano vários projetos de inclusão, empreendedorismo, cultura e educação do Plano Juventude Viva. Nós vamos lançar também o programa Inova Jovem, que é um programa que vai estimular o empreendedorismo nas favelas, que é o local, a geografia onde está o maior número de jovens vulneráveis, para jovens negros, para que através do empreendedorismo nós tenhamos a condição de possibilitar a esses jovens cursos de empreendedorismo para que ele possa buscar sua autonomia financeira. Inova Jovem, que é um programa que vai estimular o empreendedorismo nas favelas das Nações Unidas. Inova Jovem, que é um programa que vai estimular o empreendedorismo nas favelas das Nações Unidas.